E é isso aí, ó, começando com essa peça aqui, ó, sensacional, galera, a Alien. Jai Joe, ó, de 30 centímetros, maneiro também, ó. Isso aqui é legal que é do... do... da cabeça da... da medusa, né? E aí, rapaziada? Pessoal, começando mais um vídeo, ó, hoje na banquinha do meu amigo aqui, ó, JB, ó. Já tá calculando ali, já, ó, o que vai vender ali, ó. Só na... dando miguezinho ali no celular, empresário, ó. E é isso aí, ó, começando com essa peça aqui, ó, sensacional, galera, a Alien. Esse eu acho que é Maxarlane, ó. E tem topzera, galera, olha os detalhes, ó. Muito maneiro, ó, tem cutiagem, pode dar uma passadinha aqui em Guarulhos, ó. Muita coisa bacana, ó, tem... tem muita action aqui. E na verdade, ele só trabalha com action, só coisa boa, tem verdade, só coisa original, né? E é isso aí, ó, começou mais um vídeo, ó, feirinha de Guarulhos, ó, nóis. Olha aí, pessoal, já começamos o vídeo com o Ali, ó. E aqui tem o Ali e o Predador, ó. Esse tá 750. Também lacradinho, ó. Sensacional. Opa, cai não, meu filho, fica aí. Tem também, ó, Cleitão. Aí o cartãozinho, ó. Agora ele fez, ó, no papel fica melhor. No celular, às vezes, não aparece, ó. Quem tiver interesse, ó, só chamar lá. Fala que vem do canal pra dar essa moral, né, mano? Pra ganhar aquele descontinho, né? É, então, aí, ó. E hoje tem muita coisa aqui, ó. Olha essa alequina aqui, ó. Sensacional também, ó. Duzentão. Tem Michael Jackson. Vem que esse aqui é o Arnoldão, né? Aí, ó, top também. Olha esse... Esse... Cratus. Tem ele nessa versão, tem ele nessa daqui. Tem ele naquela lá e tem o Pack. É, tem o Pack aí. O Pack tá maneiro ali também, né? O Pack tá saindo bola. Olha que louco, mano. Esse aqui é o quê? Esse é... NECA. NECA, né? Esse também é NECA. Esse aqui é legal que é do... Do da cabeça da medusa. Do da cabeça da medusa, né? Ela encaixa na mão dele, né? Isso. É, fica top, mano. Ó, embaladinho. E tem o do 4, né? Isso. Não, esse é o do 4, né? É o do 4. Aí, ó. Oficial, ó. Licenciado, ó. Pela Sony aí, pela Playstation. Ele tem o escudo e tem o machado, né? Eu peguei um desse pra coleção, passa pouco tempo e saiu o Pack. Aí, ó. É, foda, viu? O cancelador sofre, né? É. É, mano. Os caras já fazem pra ganhar, né? Não tem essa, mano. Aí, ó. Batimeira das antigas, ó. Esse aqui é os primeirão, né? Cadão S. Muito maneiro, ó. Mano, era muito estranho, ó. Mas é legal. É? Tinha o Batmóvel aí, não tinha? Tinha. Eu acabei esquecendo. Você não trouxe? Ah. Não, acho que tá por aqui, mano. Ah, mano. Esse aqui, ele é diferente. Ele é com a Gosma já, né? É. Esse aí é o da Comic Con. É o que... Entendi. É versão da Comic Con, ó. Opa, caiu o cartãozinho aqui. Versão oficial da Comic Con. Entendi. Bem legal. E tem os quatro, mano. Essa coleção eu acho bonito demais, mano. Se quiser a coleção completa, tá aí. É. R$350. Muito maneiro. E é isso aí, galera. Olha essa miniatura, galera. Olha. 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 Tem mais carrinho aqui também, ó. Olha. Máriozinho e Luíde, ó. Tudo bom? Belezinha? Ô, legal, mano. Tá tocando pra eles descobrir aqui por causa da nossa. Ah, legal, legal. Valeu. Obrigadão. Depois, olha lá. Nossa barranca tá ali na tenda. Depois dá uma olhadinha lá. Valeu. Obrigadão, mano. O pessoal conhece a gente aí. Conhece da feira, mano. A gente divulga aí bastante as feirinhas aí. E a galera vai atrás, mano. Mas é isso aí. O trabalho é esse. E vamos continuar na caçada, ó. Já ideou, ó. De 30 centímetros. Maneiro também, ó. Hoje tem barbe. Olha essa emília aqui, ó. Pelúcia. Tá com a correntinha. Eu não sei se a correntinha é dela. Mas tá bem bonito, ó. Você tá sem a roupinha. Mas é quem consegue costurar. Consegue fazer a roupinha, ó. Lotezinho de Star Wars aqui, ó. Top, ó. Olha aí, ó. Olha aí que legal esse Darth Vader, mano. Isso é louco. Só coisa boa aqui, ó. Aqui é do Fábio aqui, ó. Fábio tem a Kombi. A Kombi do Hot Wheels. Ninguém... Não tem como errar, mano. É só colar aqui e ver a Kombi. Olha a combosa dele aí, ó. É só ver a Kombi, ó. Barraca dele, ó. Não tem erro. Aqui em Guarulhos e lá no Bexiga de Domingo. Lá no Bexiga ele fica na praça, lá na Dona Leone. Aí é só procurar lá que vocês encontram. Mas tem muita coisa legal, galera. Só coisa diferenciada. Ele vende umas relíquias aí também, umas antiguidades. Não é só brinquedo. E é isso aí, galera. É nóis. Olha aí, pessoal. Chegando aqui na banca do Rodrigão. Hoje ele não tá aqui, ó. Mas eu vou deixar o contato. Quem precisar de game, galera. Chama o cara lá, ó. Rodrigão, ó. Ronil, ó. Tem o Instagram ali, ó. Entra lá. Porque os caras são parceiros demais. Estão aqui na feira de Guarulhos e de São Bernardo, ó. Os caras têm uma quantidade monstro aí de game, ó. E fazem, ó, personalizado também. Muito maneiro, ó. São gente boa, parcela, ó. E sempre tratou a gente bem aqui, né. Então a gente mostra aí a banquinha dos caras, né. Quem precisar de game, ó. Tem mais jogos aqui. O pessoal não montou ainda, ó. Então o pessoal tá começando a montar agora. Mas é o maior banquinha que tem de game aqui na feira de Guarulhos. Não tem como ver. Então é gigantesco. Quem precisar, só chamar. Dica boa aí pra quem quer completar a coleção aí, galera. É nóis. Olha aí, galera. Os caras testando o Wii, ó. Aí, ó. Funcionando, ó. Vale bom o jogo? Pode ser esportes. Beleza. É, ó. Funcionando o Wii, ó. Tem muito jogo do Wii, ó. Banquinha do Hobbs. Esse é maneiro, hein. Esse jogo é bom, mano. Esse tá quanto, o... O Mario tá quanto, o Mario? O Mario Pai... 100? Olha, ó. Jogo bom demais esse aqui, ó. Bem divertido. É do Wii. Galaxy ali eu tenho também. Olha os controlinhos invocados, mano. Do PS2, ó. Isso é louco. Tem mais coisa. Tem uns brinquedos aqui também, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Olha as... As peças aqui do... Dos promocionais aí dos restaurantes, ó. Muito legal. Isso aqui eu não sei o que que é. Acho que é um livro. É um livro. Um livro legal. Tipo um catálogo. Olha, ó. Controlinho da bagaceira. Provavelmente aqui não deve estar... Deve estar tudo no estado. Tem um rookzão monstro ali também. Mano, essa máscara do... Essa máscara do Bubble Bee é show de bola, mano. E é isso aí. Enquanto isso, na sala de justiça. E aí, rapaziada, pessoal. Vamos mostrar nossa banquinha hoje, ó. Aqui na feirinha, ó. Tem pepózinho, ó. Quem curte? Essa tá com a roupinha original, ó. E tem a pepóz ali, ó. Tá ali em cima da caixa, ó. E é isso aí, ó. A gente tem também, ó. A Jiraya, galera, ó. Quem curte? Esse aqui tá precisando de um restaurozinho, ó. E tem sensacional, galera, ó. Mini Genius, ó. Quem já viu esse? Mini Genius eu não testei. Não vi se a bateria está funcionando. Não tem essa bateria, ó. Original estrela esse aqui, hein, galera, ó. E é isso aí. Tem Metal Fig. Tem de tudo aqui na banquinha. Tem algum legal aí? E, ó. Acabei de ganhar uma coca aqui, ó. Dos parceiros, ó. Esse parceiro já passa aqui e vai deixando as coisas. E é isso aí, galera. Quem tiver interesse de entrar no nosso grupo de colecionadores, eu vou deixar o link aí na descrição. Então é isso, galera. Beijo, abraço e... Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Obrigado.